Música Ibovespa voltou a operar no campo negativo esta semana, como nós já dissemos no outro bloco do programa. Resta saber então quais são as ações que acompanharam esse movimento de queda do índice, que podem ser uma boa oportunidade para a compra, e também quais são os papéis que devem ser mantidos fora do portfólio por enquanto. Essa é uma tarefa para os nossos convidados de hoje, os grafistas da Estratégica Invest, Luiz Eduardo Borges, e da One Trade, Igor Gramignani. Igor e Luiz, o que é que vocês recomendam para a compra agora? Para a oportunidade para a compra, eu destaquei as ações da Souza Cruz, que opera em canal de alta, desde agosto do ano passado, então já faz um ano que está dentro dessas linhas do canal, e no pregão do dia 9 de agosto desse ano, testou e respeitou a linha de suporte do canal. Então, enquanto não perder essa linha de suporte, deve continuar a tendência autista. Abaixo de R$ 26,30, pode perder o canal e reverter a tendência, mas enquanto seguir respeitando o canal, vejo posições compradas na Souza Cruz. Uma outra ação que eu destaquei também é a Ezetec, que ela está em topo histórico, o topo histórico é R$ 23,02, então se romper esse patamar, pode dar continuidade na trajetória autista. E também destaquei as ações da AES-GT-GET4, que confirmou um pivô de alta, após romper a resistência de R$ 28,75, e também atingiu o topo histórico, sendo que a projeção de Fibonacci nesse pivô fica em torno de R$ 30,79. Então, realmente, é uma outra ação aí que vem em forte tendência autista. O investidor deve ficar de olho no momento para a compra em papéis que estão em tendência de alta e dando sinais de continuidade dessa tendência. Então, eu selecionei alguns, como o Bradesco, caso ele venha a romper o seu topo histórico na resistência em R$ 34,76, a BR Mols também se romper a resistência em R$ 24,79, que é seu topo histórico, e papéis que já estão em tendência de alta, que é CCRO3, CEMIC, Cirela, Sabesp e Uzi Minas, a Uzi 5. E ao contrário de qual ação ou setor em geral vocês cariam de fora? Ficar de fora das ações da HRT Petróleo, HRTP3, que vem em forte tendência de baixa no curto, no médio e no longo prazo, opera dentro de canal de baixa, iniciada em abril desse ano. somente em agosto ela caiu 23%. Se pegarmos no período do ano de 2012, a queda é maior, é 66%. E nos últimos 12 meses a queda é maior ainda em 83%. Então, evitar a empresa que está realmente em forte movimento de baixa em todas as médias móveis de curto, médio e longo prazo, que seria tentar ganhar pequenos repiques de alta dentro de uma queda forte. Então, esse é o caso da HRTP. Ficar de fora de conta ou operar vendido em papéis que estão em tendência de baixa. Então, eu selecionei alguns como a DASA, a Eletropaulo, que é a ELPL4, a TIM e a Transpaulista. Tá certo, Igor? Tá certo, Luiz? Muito obrigada mais uma vez. E na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais visão técnica e espero você. InfoMoney, informação que vale dinheiro.